Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Estou aqui com a reforma na sala da minha casa, vou fazer uma parede com efeito pedra com argamassa C1, vou fazer também na janela um efeito madeira. Então vamos ao passo a passo, comecei quebrando uma parede para que a argamassa fique melhor e vamos lá. Antes de passar a argamassa, molhe a parede como estou fazendo aí com o pincel e cada saco da argamassa coloquei 2 kg de cimento. Misture bem e depois vá passando na faixa de 2 a 3 mm para depois você começar a riscar as pedras. Misture bem e depois vamos lá. Misture bem e depois vamos lá. Tchau, tchau. Depois que vocês passarem a argamassa, que ela secar um pouco, vocês pegam o nível de mão, comecem a riscar as pedras, para que ela saia tudo aprumado. Vocês me desculpem a imagem que não está dando para ver, por causa da luz do sol que está passando pela janela. Depois de ter riscado as pedras, agora vamos fazer os freezers. Você pode pegar uma chave de fenda, um cabo de uma colher, que você não esteja usando, e pode fazer os freezers das pedras, como eu estou fazendo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O tamanho dessas pedras eu fiz 30x60, vocês medindo direitinho, também se vocês quiserem fazer menor, vocês podem fazer, podem fazer mais fina. Vai de acordo com a criatividade de cada um. E aí E aí Agora peguei uma escova de aço. E se vocês quiserem fazer, começa a bater nas pedras, para dar um risco, para fazer uns buracos nela, porque uma pedra natural, ela é cheia de risco, de buraco, de defeito. Essas pedras, né, que eu estou aqui riscando os freezers, vocês e vocês observarem, a esquina das pedras eu tirei, fiz ela com a esquina arredondada. Pode ver ali no canto, pode ver ali no canto do lado esquerdo ali, que a esquina dela são arredondada. Agora a imagem está melhor, porque já está à noite, isso já é no outro dia, que eu terminei essa parte aqui. E foi vários dias para eu ter concluído essa sala. Ainda está molhado, que vocês estão vendo. Comecei também a fazer a janela, a estalba. Coloquei uma régua e um nível de mão, para que saia tudo aprumado e comecei a encher a estalba. Comecei também a fazer a janela. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto